O Paraná! Aos nove minutos do segundo tempo, uma cobrança de falta. Jogadores do Vasco pararam, não deu pro Fernando, a bola foi lá onde não dá. Dois pro Paraná, um pro Vasco. Belíssima cobrança do Marcelo Tosqueno. Na frente a movimentação do Wellington Silva, escapou livre na área, bateu, cruzado! Gol do Paraná! Marcelo Toscano, camisa dois a 14 minutos. Diminui pro Paraná Clube na jogada do Wellington Silva, que escapou livre pela esquerda. Cruzou e o Toscano chegou dividindo essa bola com o dedo. Empurrou pro fundo do gol, dois pro Paraná, três pra Ponte Preta. O Paraná diminui e volta pro jogo aqui na cidade de Campinas. Jogada na frente, o Rafinha conseguiu sair. Meu sem querer, mas saiu. Toscano de cabeça, a bola passa por cima, o Thiago acompanha. Tosse. Adiantou, foi deixando e o Fabinho chegando. Vai colocar a bola na área, o cruzamento aberto, subiu pra tocar de cabeça. Marcação, a sobra do Toscano, tentou bater pro gol. A bola acabando pra fora. Pode completar. Vamos dar o exemplo. Gol pra cobrança. A pintura vai chamar a atenção dos jogadores que estão na área. O tradicional empurra, empurra, o agarra, agarra. Vem pra cobrança o Davi, autorizado, levantamento, saiu na primeira trava e desvio! Gol! Gol! Marcelo Toscano! Foi pra Sheila, do banco de reservas do Paraná. Mas foi um desvio suficiente pra tirar do goleiro Thiago Cardoso, que ainda se esticou todo. Ela foi no cantinho, Marcelo Toscano, camisa 9. Jai, Rafinha, rápido na bola, boa bola pro Marcelo Toscano, pra Chica batendo pro gol! E o desespero do... Fabinho, toca a bola no meio. Quem recebe é o Marcelo Toscano, experimentou de longa distância pra defesa do Gilvan. Bola perigosa pro Gilvan trabalhar. Aí o Davi, lançamento esticado, vem pro Toscano. Toscano fez a fita muito bem em cima do Godricon, o pé direito pro chute, a defesa do Gilvan! Os dois goleiros do Fontini, o Atra pegou ali antes, uma falta do Danilo Bueno. Agora o Dineio, esses comentários aí dos 74 anos aí, do Adãozinho e também do Lúcio. 16 minutos. Toscano. Dois do Bragantino, Toscano ganhou. O da Silva tem amarelo, hein? O da Silva. Adriano com o Murilo. Aí o cruzamento do Murilo pra área. Tantou de cabeça ali o Fabinho, toca de virar! Ia ser um golaço do Paraná do Marcelo Toscano! O árbitro tá dizendo que houve o desvio, você vê de novo o lance do Murilo. O toca de cabeça do Fabinho, que bola do Toscano. E o Gilvan chegou a tocar com a unha na bola, você vê de novo o lance, ó. Que bola do Toscano, que defesaça do Gilvan. E o travessão, e a bola vai pra fora. Que lance lindo, um dos lances mais bonitos. Tem cruzamento pra área, bola pelo alto é pro Rafinha de cabeça! Toscano! Gol do Paraná! Marcelo Toscano aos 21 minutos, empate. Cruzamento pra área, o Rafinha colocou a bola lá e entrando no canto. Luiz fez a defesa e o Toscano completou no rebote. O Paraná chega ao gol do empate. Veja de novo a defesa do Luiz. E o Marcelo Toscano oportunista pra empatar o jogo pro Paraná. Paraná 1, 1 pro São Caetano. Quando o São Caetano tá na direção do Rafinha. E o Valveu Marcelo Batatais, a bola vem no peito do Marcelo Toscano. Contra-ataque do Paraná pode ser bom. Toscano vai fazendo fila. Vai levando, que grande lance! E a bola passa raspando! Marcelo pede, agora ele faz o break. Marcelo com as chuteiras azuis. Só o Toscano aí que teve que ser improvisado e ao mesmo tempo, né? Correspondeu, fez alguns gols. Mas fora isso, vários jogadores passaram e não conseguiram. Olha ele fazendo a jogada, chute pro gol! A resposta do Toscano pro Dida. É, ele é um jogador. Luiz Henrique. Bom lançamento do Luiz Henrique. Vem embora o Toscano pra fazer o drible. Boa jogada ao Toscano. Chute pro gol! E a bola na trave! A perna à esquerda. Cruzamento vem. Vamos acompanhar. A bola vem. Invocado. Toque de cabeça! Gol! Toscano! E é do Paraná! É do Tricolor Toscano. Na Vila Capanema pra acompanhar o time. Olha só, cruzamento veio. A bola viajando. E foi parar pro desvio do Toscano. Pra incomodar de vez a vida do torcedor do Campinense. Vamos ver de novo o cruzamento. Por outro ângulo. A bola vem cruzada. Perfeitamente cruzada. E o desvio de cabeça. E por cima, por baixo. Tabei na parada. Tá aí o Marcelo. Lançamento na frente. Davi se domina. Boa! Dominou na grande área. Faz o break. Escapou do marcador. Identamente nas mãos ali do Roberto Cavallo. Técnico do Paraná Clube. Olha só o Marcelo Toscano, hein? Cruzamento de bola pra grande área. Tentou chegar o Davi. Tentou parar na clube. Grande área do Guarani. E os fica pra grande área. Tentou o Toscano. Vai ficar pra ele. Bateu! Gol! Marcelo Toscano do Paraná Clube. A bola solta na grande área. O Rafinha ajeitou. Marcelo Toscano. Paraná. Um, Guarani zero. Veja aí. Ajeitada do Rafinha na medida, hein? O lance foi magnífico. A beleza do lançamento. O domínio com intenção. Você viu que ele prepara a bola com o peito. E ela chega na medida pro Toscano. Que há algum tempo atrás tava jogando em lateral, né? Mas é de origem. Atacando. Lançamento para o Davi. Recebeu na lateral da área. Tocou para o Marcelo Toscano. Ele faz um giro. Olha aí o Rafinha em boa condição. Passou pelo goleiro. Tocou pra fora. Levantou para o Raiz. Chegou primeiro a Donirã pra fazer o corte. A bola que vai sobrando ali pelo meio do campo. O Paraná vai forçando na base da velocidade. Olha que bom lançamento para o Marcelo Toscano. Ajeitou para o pé direito. Tentou colocar. Gol! Gol do Paraná! Marcelo Toscano. O artilheiro do Paraná. Teve um desvio. O Everton ia para o canto direito. E a bola veio para o canto esquerdo. Desviou no zagueiro e complicou a vida do goleiro do Vila. Bateu ali em cima do Walter. E foi para o canto esquerdo. Olha o Toscano escapando. Ajeitou para o pé direito. Vai e bomba. Acompanhou o Everton. Ajeitou o lateral para o adversário. Carregou para o meio. Tocou de lado. Marcelo Toscano. De longe o chute do Marcelo Toscano, Fred.